Os olhos da sociedade são, no ideal de controle externo, do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. A passar o texto como está previsto hoje na MP 703, se vossas excelências eventualmente solicitarem ao Tribunal de Contas da União, e hoje podem, aliás, antes da 703, uma auditoria nesses contratos ainda, nesses atos já realizados nesses processos de negociação, não vão poder. Existe uma autorretirada de competências de vossas excelências, senhores parlamentares, nas comissões. Existe também uma outra questão sobre a segurança jurídica de acordos eventualmente e posteriormente tornados nulos. Negocia-se o acordo, inicia-se com a produção de resultados, eles são eficazes, e, posteriormente, uma semana ou 15 dias depois, ou 30 dias após, o Tribunal de Contas da União constata e questiona a legalidade desses termos.